E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo, Enel, hein? Nosso amigo Diego pergunta, irmão, tudo bom? Cara, mudei de endereço, não sei como trocar de endereço na Enel. Será que no app tem como? Tem sim, hein? Vamos mostrar pra você, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então, ó, essa é só o aplicativo aqui da Enel, ok? Vai aparecer essa primeira tela aqui. Ela não tem como você colocar só o seu CPF e depois fazer o cadastro. Então, você vai ter que entrar em contato com o proprietário pra pegar a última instalação com o CPF do antigo locatário, né? Então, vamos lá, vamos acessar. Já com acesso ao número da instalação, vamos entrar. Já com acesso, vamos em Minha Conta. Vamos subir a tela. Alterar o titular. Troca de titularidade. Para começar, confira seus dados e e-mails de contato. Sou o novo responsável pela instalação. Qual os documentos que você precisa para fazer o cadastro pra ser o novo responsável da instalação, né? No caso, você vai ter que precisar do seu RG, CPF, né? Ok? Número de telefone fixo. Celular. Você tem que ter um e-mail também. Você tem que ter uma foto do seu documento frente e verso para estar enviando, ok? Seleciona o tipo de documento. Carregar. E na opção avançar. Aí você finaliza o novo responsável pela instalação, beleza? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho